Nós observávamos anteriormente que há três formas de tentar mensurar a integração das economias no âmbito internacional, tomando essa dimensão financeira. A construção de indicadores que capturam os aspectos regulatórios, isso é feito, por exemplo, com base naquela publicação anual do FMI sobre restrições externas do balanço de pagamentos, em que são observadas mudanças na regulação de cada país. Então, são construídos índices nesse sentido. Eu cheguei a apresentar em aula, mostrei para vocês quando tratávamos do balanço de pagamentos. Há as medidas que envolvem olhar estoques e fluxos de capitais, construindo índices em analogia aos coeficientes de abertura de comércio exterior. Como é que se faz para mensurar se uma economia é mais ou menos aberta no que tange ao comércio de bens e serviços, ou só de bens e só de mercadorias? Se soma exportação e importação de mercadorias, por exemplo, e se divide pelo PIB, para poder comparar entre os países. Então, no Brasil, esse indicador oscila entre 20% e 25% do PIB. Estados Unidos também, a despeito de ser um grande trader, não é mais o maior do mundo, ele tem um indicador próximo ao do Brasil, um pouco acima. Então, as medidas que nós vamos iniciar observando aqui, vem do estudo do Obstfeld e do Taylor, em que eles vão reconstituir séries históricas de algumas informações daquilo que os países provedores de capital tinham. Então, eles constroem esse indicador que vocês estão vendo aqui, que são os ativos estrangeiros como proporção do PIB, e também olhando os passivos como proporção do PIB. Em tese, as duas coisas eram para ser idênticas, mas por razões diversas isso não ocorre. E um grande desafio, quando a gente faz esse tipo de esforço, por isso que há poucas séries de dados sobre isso, é que eu tenho que ir lá cavocar os dados no balanço dos bancos, no século XIX, nos registros da Bolsa de Valores, e aqueles valores são valores à época, com as informações daquele período, e eu tenho que corrigir, pelo menos, a inflação, mas também olhar vários outros aspectos que envolvem a reestruturação dos ativos, se eventualmente eu tinha emprestado, se um banco tinha emprestado dinheiro para algum governo, o governo não pagou, houve uma renegociação de dívida. Então, isso é super complexo de fazer, por isso que há poucas séries. Então, como é que eu transformo um fluxo, que a informação anual é um fluxo? O Banco X emprestou tanto em libras, em 1893, para o governo brasileiro, na forma de um título de dívida. Como é que eu transformo isso numa medida de estoque, que é o valor presente dos fluxos do passado? Fazendo isso, construindo um valor presente a partir dos estoques do passado, eu vou ter considerado a depreciação, variação dos preços dos ativos, se houve alguma reestruturação de dívida. Então, é isso que é feito, e o resultado que aparece é esse. Então, pegando aqui a parte dos ativos. Aqui há duas informações sobre a série, que é a linha contínua com as bolinhas. Uma bolinha é branca, está vazada, e a outra bolinha é escura. A diferença, basicamente, entre uma e outra, é que eu pego o dado do estoque de capital que vinha da Alemanha, que vinha do Reino Unido, que vinha da França, dos países provedores de capital, e aí colocando no denominador o PIB mundial. Eu não tinha o valor dos ativos de todos os países do mundo, mas de uma amostra dos países mais relevantes em termos de origem desses investimentos. colocando sobre o PIB mundial, que é o escuro, ou colocando sobre o PIB dos principais receptores de capital, dos países, digamos, emergentes e desenvolvimento da época. As duas linhas que têm essas bolinhas, elas mostram o mesmo movimento, aquele U, uma grande integração no final do século XIX, início do século XX, uma queda e uma retomada. Então, aquela ideia de um formato em U, aquela hipótese, se verifica por esse indicador. As linhas pontilhadas estão tratando de mostrar a participação do Reino Unido no total dos ativos. Então, o grande país, do ponto de vista financeiro, provedor de capitais, até a Segunda Guerra Mundial, numa trajetória de declínio relativo, era o Reino Unido. E os Estados Unidos estavam lá atrás. E se tornarão somente líderes após as duas grandes guerras mundiais e o declínio europeu. Então, mais recentemente, os outros países também retomam e a participação relativa dos Estados Unidos cai. Aqui é a mesma medida, só que olhando os passivos. Algumas outras informações, pegando esse estudo publicado, agora já não me lembro se foi no Banco Mundial ou no FMI, que trata de informações mais recentes, que aí dão conta de mostrar a série de dados que o FMI já foi atualizado. Vocês vão ver aqui a fonte. Dados do Lane, Emiles e Ferretti. Então, esses dois economistas, eles construíram informações de estoque a partir dos dados de fluxo do FMI. Então, tem uma série histórica de 1970, acho que ela foi atualizada até 2019, ou talvez já tenha alguma coisa mais recente, com estoque de ativos e passivos, tanto de ações, de capital, equity, quanto de instrumentos de dívida. O equity ali é portfólio, débito é dívida, FDI é Foreign Direct Investment, então investimento direto estrangeiro, e order, basicamente, são empréstimos. Então, olhando esse montante como percentual do PIB, separando os países desenvolvidos, países em desenvolvimento. Então, o que a gente observa? Se nós vamos pegar lá, às vésperas da crise de 1929, que é o auge aqui desse movimento, o estoque de investimentos de capitais estrangeiros nas economias de alta renda chegava a 400% do PIB. E nos países emergentes de desenvolvimento, a 100% do PIB, já passando a crise financeira global. Essa informação aqui vai até 2011, nesse gráfico. Então, são dados de estoque. Outra informação que é interessante quando a gente discute esse processo da globalização financeira, e aí eu estou trazendo informações do Bank for International Settlements, é aquela ideia de que não necessariamente o aumento do tamanho do mercado financeiro está associado a mais eficiência. Pelo contrário. Aparentemente, chega num ponto a partir do qual o crescimento dos bancos reduz a eficiência do sistema econômico. Então, quando a gente discute, será que tem um limite para esse processo de desregulamentação, expansão da globalização financeira, ou até que ponto ter mais crédito PIB, por exemplo, e uma expansão muito grande do sistema financeiro, aumenta a eficiência da economia? Então, essa pergunta tenta ser respondida por alguns pesquisadores, e aqui eu estou trazendo o resultado de um estudo, pegando dados de 80 até 2009, já com um pequeno efeito aí da crise financeira global, não totalmente capturado, mas que mostram isso. Então, por exemplo, se eu tomar como proxy, no eixo horizontal, o crescimento do emprego no setor financeiro, porque se foi um debate, começou a acontecer, olha, os bancos estão ficando muito grandes, muito poderosos, pagam muito melhor que outros setores, e atraem mais trabalho. Então, a gente está vendo aqui assim que o crescimento, com respeito à média, o desvio frente à média, e cada pontinho aqui é um ano um país da OCDE, ao longo do tempo, aqui é acima da média, ao longo do tempo, o que vai estar acontecendo? Isso não se associa a uma economia mais produtiva, produtividade do trabalho. Então, encher os bancos de pessoas lá que estão criando produtos financeiros sofisticados, etc., não faz com que o conjunto da economia cresça mais eficientemente. Pelo contrário, tem um ponto a partir do qual eu gero ineficiência. E, possivelmente, porque eu tenho crises financeiras e o produto cai. Aqui é a mesma medida, só que olhando o valor adicionado do setor financeiro no PIB. Então, o setor financeiro cresce com a proporção do PIB, só que chega um ponto que esse crescimento está associado a um declínio da produtividade do trabalho e não a um aumento. Isso aqui é uma outra forma de ver que, ao longo do tempo, o crescimento do emprego no setor financeiro se associa a uma queda da produtividade do trabalho. Uma segunda medida, agora não mais de estoques, mas de fluxo, é uma medida indireta. Porque lá atrás, eu tenho dados do balanço de pagamentos, por exemplo, no século XIX, da conta corrente, que era basicamente comércio de mercadorias. E, tendo os dados da conta corrente, eu consigo inferir o tamanho de entrada de capitais. Por que isso? Porque se eu tenho déficit em conta corrente, eu preciso financiar, de alguma forma, atraindo capitais, ou eu vou ter que usar o estoque de reservas, que em algum momento acaba. E, se eu tenho superávit, eu acabo acumulando ativos e esse dinheiro sai de alguma forma. Então, essa abordagem indireta, ela deriva daquela ideia poupança-investimento que nós tínhamos visto. Então, vamos relembrar. Se nós olharmos que o PNB é o PIB mais a renda líquida recebida do exterior, onde o PIB é consumo, investimento, gastos do governo, X menos M, nós podemos fazer algumas transformações, lembrando que X menos M mais RLRE é a conta corrente. Então, o PNB é o consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais conta corrente. E o que é o produto nacional ou a renda nacional? O produto nacional é a renda disponível mais a renda do governo, que são os impostos que nós pagamos. O que nós fazemos com a renda disponível? Nós consumimos ou não consumimos, que é a poupança. Então, eu posso pegar o produto nacional ou renda nacional, pela ótica da renda, e desagregar em termos do quê? O que eu faço com a minha renda nacional? Eu vou consumir, não vou consumir, que é a poupança, ou vou pagar impostos. Então, a renda nacional é consumo, poupança e impostos. Se eu substituir produto nacional bruto aqui desse lado esquerdo, consumo, poupança e impostos. E do lado direito, eu tenho o nosso PIB mais RLRE, transformando X menos M mais RLRE em conta corrente, eu tenho essa relação aqui. E posso resolver isso para a poupança, que é o outro lado. O consumo dos dois lados se anula e eu vou ter que a conta corrente é igual a poupança menos investimento e impostos menos gastos do governo. Se eu resolver para a poupança, o que eu faço? Eu jogo o investimento para lá, perdão, eu jogo o investimento para lá com sinal negativo. Não, vou resolver para investimento. Perdão, aqui que eu estou, que eu me atrapalhei um pouquinho, desculpe. Se eu for resolver para investimento numa economia aberta, eu vou ter que o investimento, pelo menos exposto, tem que ser igual à poupança doméstica. O investimento vai para lá com sinal positivo e a conta corrente vem para cá com sinal negativo. Eu tenho a poupança pública, que é impostos menos gastos, e eu tenho a poupança externa, que é o déficit em conta corrente. Então, essa abordagem nos leva a concluir que um déficit em conta corrente seria uma medida do uso de recursos externos na economia. dito de outra forma, se eu tenho déficits em conta corrente significativos ao longo do tempo, é sinal que eu estou atraindo capitais para me financiar. Então, isso é uma medida indireta. O que a gente observa? O gráfico, na sequência, vem do estudo do Alan Taylor, Obstfall e Taylor, esse é o Taylor, em que ele mostra que no padrão ouro, em média, por exemplo, os déficits em conta corrente eram muito maiores do que os déficits em conta corrente a partir dos anos 70, até a época que ele vai estar medindo a meados dos anos 90. Depois, o déficit em conta corrente vai estar subindo nos anos 2000. Então, significa o quê? Lá no padrão ouro, os fluxos de capitais financiavam esses países deficitários que tinham déficits maiores, inclusive, que no período contemporâneo. Então, aqueles fluxos relativamente ao PIB seriam mais elevados. que é o que nós estamos mostrando aqui. Então, lá no padrão ouro, os déficits mais elevados que no período recente, isso aqui vai até começo dos anos 90, com proporção do PIB. Esses déficits aqui cresceram ao longo dos anos 90, anos 2000, de tal sorte que volta aquela ideia do U. Volta aquela ideia do U. Aqui só algumas informações adicionais, pegando distintos perfis de renda, países de renda baixa e média, países de renda média alta e países de alta renda ao longo do tempo, anos 70, 80, 90 e 2000, mostrando os fluxos brutos de capital. Porque quando a gente fala em fluxos de capital, pode ser bruto ou líquido. O que é o fluxo bruto de capital? É a entrada de capitais, se eu estou olhando a entrada bruta de capitais. O que é o fluxo líquido? Entrada menos saída. Então, nós vamos ver que o fluxo bruto cresceu para todos os conjuntos de países, inclusive nos de alta renda. Lá nos anos começando nos 2000, estava em 32% do PIB, por exemplo, contra 9,5% do PIB no começo dos anos 90. Os países de renda média alta, onde o Brasil está, 15% do PIB, começando nos 2000, contra 7% do PIB lá nos anos 70. Notem que todas as evidências empíricas sugerem que a maior parte do volume de capitais se concentra nos países de alta renda e em alguns países emergentes. Aqui, olhando ao fluxo líquido como proporção do PIB, em que há também um processo que é um pouco distinto, que tem entradas e saídas. Nos países de baixa renda, por exemplo, a saída nos anos recentes é muito grande frente às entradas e o fluxo líquido é menor. Na verdade, em quase todos os países. Então, há uma diferença entre os fluxos líquidos e brutos. Se eu comparo dos anos 90 para os anos 2000 há um crescimento, mas se eu comparo dos anos 70 há uma queda. A gente tem que lembrar que nos anos 70 foi um período de grande influxo de capitais ao redor do mundo, fruto dos petrodólares, que é algo que nós vamos ter que ver depois. E nos anos 80 nós vamos ter a crise da dívida e esse dinheiro reflui, portanto, a entrada líquida vai diminuir. A partir dos anos 90 há uma retomada.